Esconda-me, 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 nas asas do seu amor É muito gostosa da sua cara que a gente espera que eu conheço Quando eu amo seu nome, tem seu nome, mas nunca conheço Quando eu amo seu nome É muito gostosa da sua cara que a gente espera que eu conheço Quando eu amo seu nome Esconda-me, 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 nas asas do seu amor É muito gostosa da sua cara que a gente espera que eu conheço É muito gostosa da sua cara que a gente espera que eu conheço É muito gostosa da sua cara que a gente espera que eu conheço É muito gostosa da sua cara que a gente espera que eu conheço É muito gostosa da sua cara que eu conheço É muito gostosa da sua cara que eu conheço É muito gostosa da sua cara que eu conheço É muito gostosa da sua cara que eu conheço É muito gostosa da sua cara que eu conheço É muito gostosa da sua cara que eu conheço É muito gostosa da sua cara que eu conheço É muito gostosa da sua cara que eu conheço Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal